Pequeno poema em prosa, de Albertina Berta. As minhas mãos acabam de acariciar as flores das laranjeiras, Ainda estão pálidas de poesia branca, de lirismos delirantes. Lá, sob o laranjal florido, envolta em esse perfume que entorpece e que desvaira, Eu me transformava pouco a pouco, ora em uma partícula da vida universal, Um fragmento da natureza, a irmã dos astros, das coisas sensíveis e inertes, Um arpejo da harmonia, o som de todos os rumores, ora em um nume amoroso, Uma nepeia ardente, uma mulher que dizia ao amante, os olhos dentro dos seus olhos, Eu sou a tua vida cantante, eu sou a tua chama eterna, eu sou o teu destino.